Jovem Tu que estás tão cansado Estar tetra animado E perdendo tua fé Jovem Tu não estás visível Tu és muito querido De Jesus de Nazaré Jovem Jesus te ajudará E enxugará Teu triste pronto Em tuas nós quero Usar-te para pregar O evangelho santo Veio as almas perecendo Pescoço no vento Sem paz Sem jeito Vamos agora ao mundo pregar O evangelho que pode salvar Jovem 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 Legenda Adriana Zanotto